Zaidan, amanhã é dia de São Paulinos e Flamenguistas. Hoje já estamos, mas eu vou tentar segurar para amanhã. A gente acabou de falar de ansiedade, pressão alta, então eu vou segurar para amanhã para ninguém passar mal. Será um dia de muito nervosismo, de muita ansiedade com essa final que promete ser um jogaço, né? Se o Flamengo jogar, colaborar, estiver animado em campo, para os Flamenguistas vai ser um jogaço também, senão vai ser pura tortura e ódio. Mauro Betting está aqui com a gente, o Zaidan, para falar um pouco da expectativa para essa finalíssima. Você está bem, Mauro? Bom dia. Grande, Maurão. Grande Ana, grande Zaidan. Torcida da Rádio Bandeirantes, torceira do São Paulo, torceira do Flamengo, já cantaria Gilberto Gil, aquele abraço, as péssimas línguas, aquela mordida, não é por aí. Percebe que o Flamengo tem uma capacidade única, em tantas coisas únicas, de Flamengo, Corinthians, os grandes times, cada um tem sua peculiaridade, mas o Flamengo, sobretudo nos últimos anos, tem sido aquele áudio de zap, que assim, o Flamengo só dá certo na porrada, na violência, na bomba e tal, não pode ser assim. Não. E está se extrapolando, né? O Flamengo escapa das páginas esportivas, vai para as policiais, vai para os memes, vai para tudo quanto é jeito, e numa dessa até pode criar tal fato novo, para conseguir superar algo que ele não conseguiu domingo no Maracanã, quando o São Paulo foi o melhor e venceu merecidamente, e que agora, com o Morumbi lotado, com o grande jogo, dá para dizer que é o grande jogo do São Paulo nos últimos, desde o título brasileiro de 2008, do tricampeonato do time do Muricy. Claro, teve o Sul-Americana, teve outros títulos perdidos, teve o Paulista de 21, mas é o grande jogo do São Paulo, contra o Flamengo, que está muito bem acostumado a grandes jogos. Afinal, estamos falando do atual campeão da Copa do Brasil, e atual campeão, tricampeão da Libertadores, inclusive com o Dorival Júnior, que está do outro lado, está no São Paulo. São vários os componentes, mas dando a lógica, Ana Zaidan e amigo da Bandeirante, serve da São Paulo. Ô Mauro, primeiro um abraço, Mauro, sempre uma honra. Greg Zaidan, sempre uma honra para o Manuel e para toda a família. Ah, o Manuel está mandando um abraço aqui. E é o seguinte, Mauro, o primeiro jogo, o São Paulo tinha muito mais organizado e tal, acho até que no segundo tempo, o São Paulo poderia ter sido um pouco mais ousado, aproveitar, que o Flamengo estava muito exposto, aqueles problemas defensivos crônicos e tal. E o jogo é no Morumbi, mais de 60 mil pessoas, é um ambiente que o São Paulo tem usado muito bem, tanto que no brasileiro, o São Paulo não ganhou nem um jogo fora. É verdade. Não é? Só ganha no Morumbi. Na Copa do Brasil, não. Conseguiu ganhar no Allianz e conseguiu ganhar no Maracanã. E contra o esporte também, né? E contra o esporte. E contra o esporte também. Exatamente. Na Copa do Brasil, ele tem conseguido. Então, e o São Paulo, se não tomar gol, é campeão, está tudo em ordem. Agora, o que a gente não pode esquecer, é que a diferença é só de um gol. Não é? E se o Flamengo consegue esse gol, apenas esse gol, já é pênalti. As coisas ficam... E aí é outra história, outro ambiente psicológico e tal. Então, o que o São Paulo é favorito, até por ter o empate a seu favor, e ter jogado mais no Maracanã, estar em paz, ao contrário do Flamengo, tudo isso é óbvio. Agora, eu acho que ninguém lá dentro, Dorival e companhia, vai cometer o erro de achar que já ganhou, né, Maurão? Eu acho que é esse o grande ponto que você destaca muito bem, como sempre, Zaidan. Até pela... Embora não fosse o Dorival, mas foi o São Paulo ano passado, você não pode dizer que houve um ao E, um já ganhou, mas na final do Paulista do ano passado, depois daquela ótima atuação tricolor no Morumbi contra o Palmeiras, aqueles 3x1, estava 3x0 até o gol do Veiga de falta, havia daquele... Aquele período até a grande final no Allianz Parque, houve uma... Não vou dizer que sobreba, jactância, até porque o São Paulo teve um retrospecto impressionante em 51 anos de mata-mata, não lembro agora quanto é que está a conta, mas tipo, 16x5 do São Paulo contra o Palmeiras, assim, é muita diferença, né, a favor do São Paulo. E estava meio que encaminhado, aí aconteceu o que aconteceu, uma derrota terrível, foi a maior vitória da história desde 1902 entre grandes paulistas, aqueles 4x0 do ano passado do Palmeiras sobre o São Paulo, acho que ali serviu para curtir esses jogadores, o elenco e o clube, para que não tenha nada a ganho, né, mas tem muito bem encaminhado. E eu acho que o São Paulo, sobretudo o Dorival Júnior, tem isso, né, e estamos falando de um treinador campeão, um treinador bicampeão de Copa do Brasil, com aquele grande Santos de 2010, o Neymar, do Câncer e do Robinho, o atual campeão pelo próprio Flamengo, e que sabe das próprias imitações do São Paulo, é muito estranho imaginar que esse São Paulo não consiga vencer fora de casa no Brasileiro, e ter conseguido grandes vitórias sobre o esporte, Palmeiras e Flamengo na própria Copa do Brasil. São os mesmos adversários, claro, com um torneio de característica de natureza diferente, mas é estranho. Eu acho que tudo isso leva o São Paulo a estar mais atento e pronto, mas é futebol, sei lá, bate um escanteio, o Fabrício Bruno vem de cabeça, faz um a zero com 10 no primeiro tempo, muda demais o anímico, o estado de ânimo do estádio também, e fica aquele fantasma de uma zica até bem inexplicável. O São Paulo nunca ter vencido um torneio aqui, com todo o respeito, toda vez que a gente fala com todo o respeito, tem um certo despeito, um certo desrespeito, um torneio aqui, né? Um torneio que o Criciúma já ganhou, o Juventude já ganhou, o Santander, o Paulista também, você fala, pô, e lá vem a zica, a gente que é tricampeão da América, tricampeão do mundo, não consegue ganhar isso aqui, tem o Flamengo que é atual campeão, tem o Flamengo que quando quer, ganha de qualquer time no Brasil, na América do Sul, a grande questão, não diria nem que é o São Paulo, Zayda e Ana, é o Flamengo, né? O Flamengo parece que não quer mais nada, né? Então, tá. Aí que fica, Ana, o maior favoritismo ainda do São Paulo. Mas aí... O Ana, eu vi aqui que quando o Mauro Betting descreveu essa cena, né? A bola cruzada, um escanteio, Fabrício Bruno sobe de cabeça e faz o gol, eu vi que você fechou os olhos e sorriu. Porque é possível, né, Zayda? Olha, eu nunca gosto de dar palpite pra jogo, sabe? Vivem pedindo assim, ah, fala o que você acha que pode acontecer, dá um placar, não. Eu acho que isso atrai azar e eu prefiro não, prefiro não sofrer. Mas, aposto numa coisa pra esse fim de semana, Rascaeta de volta amanhã, é isso que o Flamengo tá projetando, ele já treinou, aí o time muda, né, Zayda? Porque o próprio Gabigol costuma se comprometer mais quando o Arrasca já tá em campo, né? É, ele nem tem jogado o que pode, né, o Arrascaeta, o Gabriel nem se fala, né? Não, ele tá. Mas ele é um cara decisivo, Arrascaeta é decisivo, né, Mauro? Aquele cara que, mesmo quando faz uma partida brilhante, ele faz duas jogadas brilhantes, né? E, 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 assim, em Copa do Brasil o homem pode ser tetracampeão, fora outros tantos títulos, né? Eu vou dizer, nos últimos anos, não vou precisar quanto até ficar algo subjetivo, né? Mas nos últimos anos é um dos poucos, para não dizer, um dos raros, para não dizer o único, no Brasil, quando eu tô num estádio vendo um jogo, na televisão é diferente, né? Mas quando eu tô no estádio comentando, vendo um jogo tal, e está o Arrascaeta em campo, ele me faz me perder, assim, às vezes a bola tá lá no, sei lá, no ataque do adversário contra o Flamengo, o Arrasca jogando pelo Flamengo, eu tô olhando o que que ele tá fazendo, o posicionamento dele, o que que ele observa, e quando o time tá com a bola, eu fico procurando, como quase toda a equipe do Arrascaeta, o Arrascaeta, porque ali vai ter coisa diferente. Ele é muito bom, ele é muito, pro meu gosto, ele é muito encantador, assim, não só pela capacidade decisiva, mas pelas decisões que ele toma em campo, pela habilidade, experiência, já embora ainda seja jovem, pela qualidade, pela capacidade de decisão, como é um cara que é decisivo, e vou dizer, no final de Montevideo, da Libertadores de 21, o Flamengo também perdeu, sem tirar claro, nenhum mérito do Palmeiras, ao contrário, porque o Arrascaeta vinha de uma longa convalescência, tinha ficado quase dois meses fora, e não tava 100%, ainda assim, jogou bem. E agora, claro, ele também não vai estar 100%, mesmo antes da lesão, ele já não tava no nível ideal, mas é um cara que só de estar em campo, se estiver e deverá estar, já é uma atenção toda especial, ainda mais que o Dorival conhece muito de futebol, e mais ainda do Arrascaeta, né? Se bem, aí acaba sendo um aspecto positivo pro São Paulo, não, o homem sabe, sabe muito do Dorival, mas é evidente que a partir do Arrascaeta, até o anímico do Flamengo é outro, né? Pô, o homem tá de volta, né? E aí pode sair coisa boa, mas haja coisa boa, haja o Flamengo diferente de tudo que tem sido nos últimos tempos, contra o São Paulo com os pés no chão, cabeça no lugar, e uma baita vantagem conquistada no Maracanã. É, o Flamengo é uma grande surpresa, eu costumo falar isso, né? Quando perguntam o que você espera do time, não faço a menor ideia, porque ele pode entrar em campo e não jogar absolutamente nada, como pode entrar em campo e jogar um absurdo, então, não dá pra saber. É isso mesmo, a coisa mais fácil, Ana e Zaidan, é comentar um jogo do Flamengo nos últimos meses antes de a bola rolar, né? É. Eu não sei, pode ir lá, ganhar na Arena Newton Santos, líder Botafogo, pode perder de colheada no Cuiabá, pode não instar uma bola em gol numa final de Copa do Brasil no primeiro tempo como for contra o São Paulo, enfim, sei lá que vai ser o Flamengo. Ô, Mauro, tem um pedido aqui pra você, peraí. Palpite. Palpite. Ih, ô, Mauro, tá, ó, assim, eu vou só pra tentar me defender um pouquinho. Antes de a bola rolar no domingo passado no Maracanã, eu falei, olha, gente, meu palpite era empate, né, foi São Paulo, mas assim, o único palpite que, digamos, eu cravaria, eu betaria pra usar o termo agora, pra usar dos betings, seria a vitória do São Paulo no Morumbi, no jogo de volta. Vitória que podia dar título, claro, podia nem dar, podia levar pros pênaltis, podia ser insuficiente, dependente do resultado do Dida no Maracanã. Como o São Paulo ganhou por 1x0, eu diria, eu dou 75 a 25% pro São Paulo ser campeão. Mas pra não ficar tão em cima do mundo, embora seja uma vantagem considerável, pelo que é o Flamengo, pelo que é o futebol, o que é uma grande decisão do torneio que o São Paulo ainda não ganhou, eu acho que teremos empate amanhã. O mesmo 1x1 que eu havia dito no Maracanã, aliás, era 2x2. Eu vou ter, o meu palpite pra amanhã é 1x1 no Morumbi, ou seja, São Paulo campeão. Tá bom. Por respeitar, né, Zaidan? E testes cardíacos, né? Porque 1x1, você imagina o final do jogo, né? Pros dois lados, né, Zaidan? Vai. Porque, como foi acontecendo com o próprio São Paulo contra o esporte, né? Havia vencido bem na Ilha do Retiro, aliás, um placar melhor do que a atuação do time do Dorival e aquele desespero, tomou gol no final e teve que ir pros penais contra o esporte, né? Eu acho que vai ter um certo sofrimento, vai ter um total sofrimento de lado a lado, mas no final das contas vai ter a equipe que se vencer, além de ser a primeira vez, pô, ganhou de Palmeiras, de Corinthians e de Flamengo. Não vai ter o que discutir esse título do São Paulo se ele conquistar amanhã, como eu acho que vai ganhar. Bom, obrigada, viu, Mauro Betten, pelo palpite, pela torcida. Não, aliás, isso também tem me perguntado muito, né? Como o Palmeiras, você vai torcer pra quem? O árbitro não dá pra torcer no Brasil, né? E assim, eu, sinceramente, até pelos 16 anos de fila, é o seguinte, do Palmeiras, né, de 76 a 93, e agora como jornalista há 33 anos, é assim, eu só torço pro Palmeiras. Então, aí no caso, eu não tenho nada a ver mesmo, né? Não é como, por exemplo, Copa do Brasil, o Brasileiro agora, que tem que torcer contra o Botafogo, o Palmeiras e os outros 18 times também. É simples, o que vier tá vindo e seja o que for.